Fala aí, torcida. A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. É, pessoal, saiu aí o valor que a 777 Partens vai repassar o Vasco para reforçar a equipe nesse ano. Vamos falar bastante disso. Vai ser só em setembro esse dinheiro. Você vai entender o porquê que só em setembro que o Vasco vai receber essa grana aí, 120 milhões. Vamos falar também aqui do time do Vasco para o jogo contra o Palmeiras. Existe uma dúvida aí e o técnico Maurício Babier está quebrando a cabeça para quem será o titular. Também o novo reforço do Vasco, Carabajal, falou sobre a sua chegada ao Vasco. Fique até o final. Muita coisa para a gente falar hoje. Já vai deixando o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados do nosso canal. Falta um pouquinho para a gente chegar a 190 mil inscritos. Se inscreve aí se você não está inscrito. Muita gente assiste aqui, mas não está inscrito no nosso canal. Se inscreve aí para ajudar bastante. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Palmeiras aí no próximo domingo às 4 horas da tarde no Maracanã. Esse jogo aí promete ter um grande público. Muitos torcedores vascaínos irão lotar o Maracanã. Mais de 55 mil ingressos já vendidos até agora. E a expectativa é que o Vasco faça um bom jogo e consiga vencer o Palmeiras. De acordo com Globosport.com, existe a possibilidade aí do técnico Maurício Babier repetir a equipe que venceu o Atlético Mineiro na estreia do Brasileirão no último sábado. Porém, ainda tem uma dúvida cruel na zaga, onde estão disputando a posição o Robson Bambu e também o zagueiro argentino o Manuel Capasso. Vale ressaltar que o Robson Bambu foi muito bem no jogo em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Marcou bem o Hulk, né, cara, que até hoje está no bolso do Robson Bambu. Ele teria agradado bastante a comissão técnica do Vasco. Existe sim uma grande chance dele ser mantido na equipe titular. O zagueiro argentino o Manuel Capasso vinha fazendo dupla aí com o Léo Pelé antes da estreia no Brasileirão. Havia perdido alguns treinos por conta de um incômodo muscular. Muito possivelmente deve ter sido esse incômodo que tirou ele da partida contra o Galo, né. Só que como eu disse, o Robson Bambu foi muito bem e deverá aí ser mantido no time titular. E muito possivelmente o Vasco entrará em campo com o Léo Jardim, Pulmita Rodrigues, Robson Bambu ou o Manuel Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, os volantes ali, aquela trinca de volantes, né, com os três ali, com o Rodrigo Jair e Andrei Santos. O ataque com o Gabriel Peck, Alex Teixeira e também o Pedro Raul. Vale ressaltar que o Vasco vai ter o desfalque do técnico Maurício Barbieri que foi expulso na estreia do Brasileirão e não vai comandar a equipe aí contra o Palmeiras. Quem irá comandar a equipe à beira do gramado será o Maldonado, que é o auxiliar técnico aí direto do Maurício Barbieri. Fora o Maurício Barbieri, os únicos desfalques que o Vasco vai ter são os jogadores que já estavam contundidos aí já há algum tempo, já há semanas já tentando se recuperar, até meses, como é o caso aqui do Gabriel Dias e do Riquelme. O Riquelme, principalmente, está quase voltando a jogar e o volante de Luca, infelizmente, teve uma gravíssima lesão nesse ano e muito possivelmente não jogará mais nesse ano de 2023. Esses são os desfalques do Vasco e a gente espera que o Vasco faça um bom jogo, consiga vencer o Palmeiras. É um jogo de paciência, né, cara, e também de muita marcação, de muita entrega do Vasco, porque o time do Palmeiras, mesmo jogando nessa semana, num jogo complicado pela Libertadores, é um time que tem muita qualidade, tem bons jogadores também no banco de reservas que podem dificultar e muito a vida do Vasco. A gente espera que o Vasco consiga jogar da maneira que jogou contra o Atlético Mineiro, que explore as falhas do Palmeiras, né, que o Vasco consiga se encontrar rapidamente dentro do jogo, como foi contra o Atlético. O Vasco, nos minutos iniciais, começou fulminante, passando mesmo o galo ali, poderia ter feito até 3x0, teve uma oportunidade para fechar o caixão do Atlético sem dar chance nenhum ao adversário, mas acabou perdendo essa oportunidade e acabou sofrendo um pouquinho no jogo, né, ficou 2x1, poderia ter sido 3x0, 3x1 para o Vasco. Mas para esse jogo de domingo é um jogo mais difícil ainda, né, o Palmeiras é o melhor time da América do Sul e vamos ver como que ele vai ser escalado, né, se o Palmeiras vai poupar alguns jogadores, se o Abel Ferreira, que também não vai comandar a equipe por ter sido expulso, vai poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Vasco e a gente espera que o Vasco tenha aproveitado bem essa semana. Aliás, né, como disse o técnico do Palmeiras, o Vasco teve a semana livre e o Palmeiras ralou lá na Libertadores, né, vamos aguardar ver como que vai ser a postura do Vasco, eu espero uma postura agressiva para o Vasco mostrar aqui em casa quem manda é o Vasco, o Vasco tem que começar a jogar sim, por mais que não tenha os jogadores do nível dos jogadores do Palmeiras, mas o Vasco tem que começar a saber propor o jogo. Quando joga nos seus domínios, o Campeonato Brasileiro jogou em casa, é obrigação vencer, cara, se quiser lutar por coisa grande, não pode perder pontos jogando em casa, tem que conseguir vencer, independentemente de quem seja o adversário. Vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo, Maraca vai estar lotado, a expectativa é que o Vasco venda 70 mil ingressos e vamos torcer bastante para que o time jogue bem e vença o Palmeiras, na minha opinião, 2x0 o Vascão, hein, cara, estou muito confiante para esse jogo aí. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite e qual dos dois zagueiros você escalaria, Robson Bambu ou Manuel Capasso? Bom, pessoal, o último reforço contratado do Vasco, o meio campista Carabajal, falou aí pela primeira vez como o novo jogador do Vasco, ele disse que promete fazer tudo para colocar o Vasco no lugar mais alto, jogador que estava encostado lá no Santos, veio aí contratado com uma famosa oportunidade de mercado, meio que aí para suprir uma lacuna no elenco do Vasco, que não temos hoje um meio de criação, e agora esse jogador argentino chega para fazer essa função, né. Falou também do carinho dos torcedores e do apoio, né. Ele disse que está longe do seu país e vem recebendo apoio aí, o carinho dos torcedores, é muito gratificante para ele, é muito lindo. Diz que espera que o Vasco vá muito bem nessa temporada, promete fazer tudo para colocar o Vasco no lugar mais alto possível. E a gente espera também muita coisa desse jogador, pelo menos nesse primeiro momento, né, que ele de fato jogue bem com a camisa do Vasco, né, coisa que ele não fez com a camisa do Santos, ficou meio que descanteio lá no Clube Paulista, né. Nessa atual temporada fez apenas quatro jogos jogando lá no Santos, né, cara, é muito pouco, e infelizmente o jogador não foi bem. Isso que levou o Vasco a contratar ele, se ele estivesse bem no Santos, o Santos não iria liberar ele tão facilmente assim para o Vasco. A gente espera que ele jogue o futebol que ele apresentou lá na Argentina, no Argentino Juniors, que ele comandou o meio campo do time argentino, que levou o Santos a pagar oito milhões de reais nessa contratação o ano passado. Vamos torcer para que dê certo, fica aí até o final do ano por empréstimo, o Vasco pagou 500 mil reais nesse empréstimo do jogador até o final dessa temporada. O contrato do jogador tem a cláusula aí de opção de compra por parte do Vasco, se o Vasco quiser exercer, terá prioridade em comprar o jogador. Bom, e por falar em contratações, cara, a 777 Partners irá aportar cerca de 120 milhões de reais em setembro. De acordo com o jornalista Joel Silva do Lance, a empresa norte-americana irá fazer um investimento aí de 120 milhões de reais para contratações de jogadores para o futebol do Vasco. Porém, esse valor só virá no mês de setembro. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas em setembro a janela de transferências lá na Europa já vai ter fechado. Sim, com certeza, vai estar tudo fechado. O Vasco não vai poder contratar jogadores que estão fora do Brasil. Então por que eles só vão repassar esse dinheiro ao Vasco em setembro? Porque na janela de julho, O Vasco pretende utilizar o valor que sobrou da primeira janela, que foi dessa do início do ano, que o Vasco gastou um pouco mais de 100 milhões de reais. Sobrou a grana dessa janela e também o dinheiro da venda do André Santos. A grana para contratar jogadores em julho vai vir desses dois modos aí, dessas duas maneiras, né? Como eu disse, da sobra dos reforços que vieram no início da temporada e também do dinheiro do Chelsea que vai vir aí graças à venda do André Santos. A gente não sabe ao certo o valor que o Vasco vai investir em julho, que o Vasco tem em mãos para poder investir em jogadores, mas o que a gente espera é que o Vasco faça um movimento mais forte que contrate mais jogadores aí de qualidade para reforçar a equipe para o restante do Brasileirão. Porque a janela de julho vai ser o ultimato do Vasco em reforços, né cara? Depois que fechar a janela, o Vasco não vai poder contratar mais jogadores, exceto jogadores que estejam livres aqui no futebol brasileiro ou que estejam jogando na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Aí se o Vasco tiver algum problema aí de reposição, não vai conseguir encontrar grandes jogadores no mercado. Por isso que é muito importante essa janela do meio do ano e esse investimento de R$120 milhões em setembro será para o ano que vem, quando o Vasco irá contratar jogadores, começar a contratar jogadores em dezembro, janeiro e até o fechamento da janela no mês de abril do ano que vem. Essa grana vai ser para investir nesses reforços. Vamos aguardar ver se o Vasco vai fazer alguma contratação importante no mês de julho, porque se não fizer, somente o ano que vem. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto, se você acha que o Vasco poderia antecipar esse valor aí já para esse mês de julho ou se você concorda com as 777 partners, que o investimento tem que ser feito de maneira mais lenta, de maneira mais responsável com o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter tido até o final. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.